Música Fala traders, tudo bem com vocês? Cristiano aqui do canal Trader Binário Vamos hoje a mais um vídeo de liberação de script grátis para você utilizar aqui na Ike Option Esse script é bem interessante, ele trabalha com alguns indicadores e ele vai avisar você, vai dar sinais de quando você vai apostar na valorização ou desvalorização do ativo Eu vou ensinar desde o início como que você vai colocar o indicador na tela e também fazer algumas entradinhas na prática, beleza? Então vamos lá, para quem não conhece meu canal ainda e chegou agora, meu nome é Cristiano, trabalho com opções binárias, principalmente nas corretoras Binary e Deriv Na Ike Option também trago estratégias, libero robôs gratuitos, libero arquivos aí, caso vocês gostem desse tipo de conteúdo Já se inscreve aí no canal, deixa aquele like e também liga as notificações para não perder nenhum vídeo, beleza gente? Então vamos lá galera, no primeiro link da descrição eu tenho o meu site, que é uma plataforma totalmente grátis de robôs e cursos grátis, tá galera? Caso você não seja cadastrado, já se cadastra aí que é onde eu libero todos os meus arquivos grátis Vem aqui ó, clica em cadastrar-se, coloca seu nome, coloca seu e-mail, define uma senha para sua conta e clica em confirmar O seu acesso será imediato para o meu site, gente, esse daqui ó, é a página inicial que você vai cair assim que você fizer o seu cadastro, tá vendo? Aqui tem muito conteúdo interessante, tem bot para Ike Option, para Deriv, para Binary, para Forex Tem um atendimento virtual, para que você esteja encaminhado certinho para o seu nível de conhecimento no mercado Caso seja iniciante, vai para um curso grátis, caso seja intermediário, já vai para umas aulas mais avançadas Caso você queira os bots, vem aqui direto ó, robôs grátis, bots, scripts e Ike Option Aqui você vai encontrar todos os robôs e scripts que eu já liberei Infelizmente, gente, bots para Ike Option, eu não sou o desenvolvedor Então vira e mexe algum dono de robô, começa a comercializar depois, bloqueia o robô E eu não tenho como arrumar esse problema de login, tá? É apenas com o desenvolvedor do robô Então Ike Option eu libero menos robôs e mais scripts agora, porque não tem mais essa questão de bloqueio O robô aqui, o script que eu vou liberar hoje, vai na segunda página e é esse daqui ó, o número 13 Clica aí em ver detalhes, aqui vai ter um vídeo tutorial com esse vídeo que eu estou criando agora Vai substituir esse, clica aí em efetuar download grátis, Mediafire, clica aqui em download, tá? Você vai no seu computador, é esse arquivinho em RAR, clica nele e faz a extração aí para o seu PC São apenas dois arquivinhos em bloco de notas Você vai clicar nesse daqui ó, script Ike Option, compra e venda Clicou pessoal, agora você tem que saber que você tem que copiar tudo, tá pessoal? Copiem todas as informações que estão dentro desse arquivo de bloco de notas Caso você tenha dificuldade aí, apertar um CTRL A, esqueça de fazer algum passo Clica aqui ó, editar, selecionar tudo e dá um CTRL C, tá bom? Aí você vai lá na sua Ike Option, aqui na tela Vem aqui pessoal, indicadores Clica aqui do lado ó, scripts, deixa eu só deletar esse daqui que eu estava vendo agora né Você vai clicar em AD New Script, vai deletar tudo que tem aqui ó, seleciona tudo Deleta, cola o que você acabou de copiar lá do bloco de notas e dá um salvar Beleza, o script já está colocado na sua Ike Option, aí no seu, aí na sua conta Volta em indicadores, vai em scripts, clica em compra e venda e dá um aplicar Pessoal, assim que você aplicar, você vai ver aí os traços né, aparecendo aí Novos traços aparecendo na sua tela, no seu gráfico E também essas setinhas de agora, tanto em desvalorização quanto em valorização Aqui pessoal, é bem simples Apareceu aqui o sinal de apostar na desvalorização Como esse aqui, setinha vermelha para baixo Você vai dar um lower Apareceu aqui a setinha para cima Na cor verde, você vai apostar em higher Eu estou no mercado aqui no time frame de 1 minuto Eu sempre faço em 1 minuto os vídeos para que fiquem mais rápidos Caso vocês gostem de operar com pelo menos 3, 5 minutos Não tem problema, pode fazer aí também Tem a sua conta virtual, testa nela antes Para ver se você quer depois passar para a sua conta real, beleza? Então vamos lá Uma vez que eu já coloquei o script galera, vamos colocar mais mercados aqui para a gente observar Tá? Estou com 2 aqui Colocar também Euro GBP GBP USD Vamos colocar pelo menos uns 8 aí né Euro SD Audi CAD USD USD CHF E Audi USD Beleza? Todos diferentes aqui né O que eu vou fazer agora? Ficar observando os mercados E assim que aparecer uma oportunidade de entrada Eu faço a minha, tá bom? Olha, apareceu agora aqui Eu vou entrar pessoal Agora então Tá bom? Você viu que a setinha acabou de aparecer Eu apostei na valorização, tá bom? Você com 30 reais aí O gerenciamento aí vai realmente de cada um né Se você quer fazer martingueio Se você prefere fazer entradas únicas Eu nesse caso aqui galera Eu prefiro trabalhar com um contrato De mesmo time frame do gráfico que você está observando Se você está observando de um minuto Entra com um contratinho também de um minuto Está trabalhando com time frame de 5 minutos Também coloca aqui ó No seu tempo de contrato 5 minutinhos, beleza? Procurem estar sempre equilibrando O mesmo time frame com o seu tempo de contrato, tá? Fiz a primeira entradinha Vamos ver se ela já consegue pegar uma unha aí Vamos ver ó Aí, tananã Mas ó, ó No finalzinho gente Eu fiquei o tempo todo acima E agora mandou entrar abaixo Ó, vamos entrar abaixo Vou seguir Só que eu fiz uma entrada única Não fiz nem martingueio né Entrei com 30 reais novamente Ele aí no zoom Praticamente no último segundinho Ele ficou abaixo da minha entrada inicial Fazer mais uma entradinha aí com 30 reais Eu ganhando essa entrada Eu vou ficar ainda no prejuízo de menos 2 reais né Porque eu vou ganhar 27.90 Na minha última entrada Eu entrei com 30 reais Vamos aguardar sair Essa operação E aí eu começo a fazer pelo menos Um martingueio aí pra Pra começar a recuperar o prejuízo, tá? Aí tá aí ó Novamente ele deu aquela queda legal Tá retomando a minha entrada inicial Tá ficando um pouco acima novamente Vamos ver se vai conseguir terminar abaixo aí da minha entrada inicial Provavelmente sim Tá acabando o meu contrato Beleza, agora peguei uma win Mas ainda estou no prejuízo né Estou no prejuízo de 2 reais apenas Só que agora eu faço um martingueio certinho, tá? Mostrei na prática como que você vai utilizar Agora vamos fazer mais Vamos fazer mais algumas entradinhas na prática, beleza? Vamos ver aqui ó Já apareceu a setinha ali A valorização Aqui ainda nada Você viu que ela aparece sempre Entre a candle atual Ou na candle anterior Quando está a movimentação aqui ó Ela vai aparecer ou nessa candle Ou assim que ela já pular Pra essa candle atual Vai aparecer na candle anterior Ou pra você apostar em valorização Ou desvalorização, tá? Vamos ficar aqui olhando Já está há muito tempo aqui Não compensa mais fazer aquela entradinha novamente, tá? Aquela coisa pessoal Entra quando apareceu agora Se você chegou no gráfico E já está aqui o sinal avisando Pra você apostar Pra você comprar aí o seu contrato Não faça, tá? Tem que aparecer no momento que você estiver observando o mercado Então você vai trocando aí Vamos ver ó Se vai aparecer novamente mais uma oportunidade Vocês viram que apareceram duas setinhas aí Nas minhas duas entradas, né? Eu só vou fazer a entradinha quando aparecer Aqui ó, vamos ver Nesse momento aqui Começou a pegar uma lateralização, né? Das candles aqui Vamos ver se vai aparecer alguma coisa Provavelmente não, né? Vamos mudar novamente O que eu acho interessante é isso aqui, gente Você está liberando o script Mas ao mesmo tempo Você também está fazendo as entradas, né? Eu não vou fazer a entrada muito alta, gente Porque também não compensa, né? Eu estou liberando um script Que muitas vezes, galera Esses scripts aqui Eles são até liberados de forma paga, né? Você precisa comprar scripts assim Mas não precisa Libero de graça aqui um monte Ainda mais agora esse ano Que eu estou começando a A liberar mais coisas da Ike Option Vocês podem ter certeza Que tanto o robô quanto o scripts Que eu estiver colocando aqui no canal Serão de graça, tá bom? Vamos ver aí, ó Continuou na valorização Não apareceu o sinal Apareceu aqui, ó Mas eu não sei Naquela hora O interessante, gente Para vocês não ficarem trocando Deixem apenas um mercado, tá? É porque eu estou mudando aqui Para ver Se fica mais rápido o vídeo Mas aí, infelizmente Eu posso perder um sinal, né? Que aparece ali na hora E eu deixo de fazer a minha entradinha Vamos manter Apenas em um ativo Aí, quando aparecer a oportunidade Eu vou E aposto na valorização Ou desvalorização Como isso pode demorar um pouco Eu vou acelerar o vídeo, tá? Eu vou deixar aqui rodando Assim que aparecer o sinal Eu faço a entrada De acordo aqui Coloco na velocidade Normal novamente E vou passando As minhas considerações, beleza? Então vamos colocar Para acelerar o vídeo aí E daqui a pouco Eu volto Após efetuar Mais uma nova entrada Aí, gente Mais uma entradinha agora Tá vendo? Para mim Pelo menos Para o momento De fazer o vídeo aqui É interessante Eu me manter Apenas em um mercado Até para Assim que aparecer o sinal Eu já faço a minha entradinha Você que vai estar fazendo As operações aí também Pode ficar Meio confuso Se ficar Alternando mercados Então para que fique Cada vez menos confusa Essa operação Eu vou focar Apenas em um ativo Tá bom? Vou deixar apenas No Euro GBP Para fazer as entradinhas aí Fiz a minha entradinha Pegou uma bela De uma gordura Aí no mercado, né? Vai pegar mais uma win Vamos esperar aí Fazer mais entradas, tá gente? Se eu pegar aqui A calculadora Vamos computar os ganhos aí Eu fiz a minha Primeira entradinha lá Perdi Recuperei R$27,90 Mas só que eu fiquei No prejuízo De R$2,10 Agora é R$27,90 Menos R$2,10 Que eu estava No negativo Estou no positivo Com R$25,80 R$0,80 Tá? Vou novamente Acelerar o vídeo E fazer uma nova Entradinha, beleza? Vamos ver aí Se eu chego Num valorzinho legal Ó pessoal Mais um sinalzinho Que apareceu aqui Dado pelo script Apostando na valorização Agora Tem praticamente Um suporte aqui Que está passando Pelo script Pela análise dele Aconteceram aqui Os fundos, né? O mercado começou A dar uma Subida Meio Que íngreme Nessa parte E ele Avisou Para que eu apostasse Na valorização Foi o que eu fiz Agora Até o momento Eu estou abaixo Da minha entrada Inicial Mas Dá para recuperar Ainda Tem mais 30 Segundinhos aí Aí na minha Próxima entrada Eu faço Um martingale Caso Eu venha perder Tá? Tá bem deciso Aí a candle Tá vendo? Essa movimentação Tá bem decisa Nesse momento Provavelmente Aí eu vou utilizar Um martingale Para a minha Próxima entrada Tá? Aí eu recupero Essa minha Entradinha aqui Vamos ver Deu uma subidinha Agora Deu uma subidinha Tá próximo No finalzinho Vamos ver No finalzinho Pessoal Perdi novamente Mas foi nos últimos Segundinhos aí também Tava bem próximo O que eu vou fazer agora? Vou entrar agora Com 100 reais Tá bom pessoal? Colocar 100 reais agora Minha próxima entradinha Quer dizer o que? Aqui ó Perdi 30 reais Tá? Estou no negativo Com menos 4,20 centavos Na minha próxima Entrada Eu vou entrar Com 100 Tá? Não faço A dobra básica Tá? Pra já Recuperar essa minha Entrada E pegar um lucro Aí no mercado Beleza? Então vamos aguardar A próxima entrada Vou acelerar Novamente o vídeo Porque Quanto mais Entradinhas Na prática É mais interessante Eu acho Pra que vocês Entendam A movimentação Do que está fazendo Esse script Beleza? Então daqui a pouco Eu volto aí Com a minha Entradinha Com o martingale De 100 reais Ó pessoal Já Me falou Pra eu apostar Na desvalorização Por quê? Tá vendo que Houve 3 Toques aqui Nessa possível Resistência Então o script Definiu que aqui Tem uma possível Zona de resistência O mercado Começou a desvalorizar Nessa candle E me Deu o sinal De entrar Na desvalorização Isso é garantia De ganho? Não é Mas eu estou Seguindo O que o script Está fazendo Para mim Vamos colocar Começou a ficar Acima da minha Entrada inicial Vamos ver Se eu vou perder Novamente Se eu perder Meu próximo Martingale Eu faço Até 3 Martingales Eu entrei com 30 Estou com 100 Agora Vou entrar Com 250 Caso eu perca Tá bom? Voltou a cair Vamos ver Ó Novamente Acabando os segundinhos O problema Pessoal De vocês Trabalharem Tá vendo? Trabalhar com candles Aqui de 1 minuto De time frame É esse Tem muito doge As entradas Ficam nessa Volatilidade Que você Acaba perdendo O seu contrato É devido Segundinhos Quando você Pega aí Um contrato Maior De 5 minutos Isso aqui Que está acontecendo Agora Demora mais Para acontecer É uma coisa Que acontece Com menos frequência 1 minuto É realmente complicado De você estar fazendo Assim Mas fazer o que? Para que fique Mais rápido Eu estou fazendo Entradinha Com 1 minutinho Vamos colocar Agora Eu tomei 100 Menos 100 Aqui agora Aqui Estou com menos 104 Se eu entro Com 250 Eu ganho 232 reais Aí eu já recupero Esse meu loss Aqui Então vamos colocar De novo Para acelerar E quando vocês Foram trabalhar Coloquem aí O time frame De vocês Pelo menos Em 3 minutos Aí Beleza Para evitar Esses 2 Dizinhos Aqui Pegou 2 Hoje Quando você Sai no finalzinho Do seu contrato Pega loss É chato Para caramba Eu pelo menos Fico puto No finalzinho Do contrato Lá Você sai Pertinho Da sua entrada Inicial Quanto menor É seu tempo De contrato Maior Vai ser A incidência De acontecer Isso Então Procura Trabalhar Com 5 Minutinhos Nesse Nesse script Aqui Que vai melhorar Aí as suas Operações Vamos só Recuperar Essa minha Entrada Vou continuar Num minutinho Aqui Não tem problema Mas você Aí Coloque Mais tempo No seu Contrato E analise Também No time Frame Maior Coloca 5 Minutos Aí No time Frame E 5 Minutos Aqui No seu Contrato Beleza Então vamos Acelerar O vídeo E esperar A próxima Entrada Ó pessoal Mais uma Entradinha Aqui Tá A última Para Recuperar O prejuízo Tá Apareceu Agora Para apostar Na valorização Agora Quendo Aqui Aconteceu Pessoal Olha o que Aconteceu Aqui Eu tomei Aquele loss Mas é Muito devido Ao Contrato De um Minutinho Ele tomou Um loss Nesse Dojizinho Aqui Mas realmente O mercado Houve uma Queda Se você Quiser Trabalhar No mercado De um Minuto Mas pelo Menos Efetuar Contratos De dois Minutos Pode ser Uma solução Para esse Tipo De problema Entenderam Mas Se você Quiser Trabalhar Com cinco Minutos De time Frame E cinco Minutos De contrato Eu acho Melhor Tá bom Então O script Tá aí Liberado De forma Gratuita Lá no meu Site Da Trader Botas Club Só você Seguir Aí O passo A passo Do início Do vídeo Efetuar O download Lá Beleza Deixe Nos comentários Se você Gostou Se você Não gostou Se você Fez O download Depois volta Para deixar Seu feedback Aí Aqui 232 Eu pego Aqui Mais 232 5 Saí Com Um lucro De 128 Reais Nessas Minhas Entradinhas Usando Esse script Que é Totalmente Grátis Beleza Então Entra Lá Trader Botas Club Vai Na aula Certinho Aqui No robô Grátis Segue O passo A passo Esse vídeo Será Substituído Por esse Que eu Estou Fazendo Agora Faz O seu Download E Pau na Brasa Beleza Então É Isso Aí Qualquer Dúvida Deixe Nos comentários Segue No Instagram O Trader Binário Pode Mandar Inbox Por lá Também É Isso Até Mais Tchau